Olá meninas, tudo bem com vocês? Ó, hoje eu vou mostrar, né, como que eu faço com meus ursinhos aqui, ó, pra colocar a sainha no ursinho, né, colocar o strass, fazer a coroinha de strass, super simples e rapidinho de fazer, tá bom? Então, ó, esses ursinhos aqui, eu já tinha muito tempo que eu tinha comprado, eu nem lembro mais onde eu comprei e não tava usando, só que todo mundo colocava no tiara e tudo, eu achei legal, senão eu vou começar a colocar. Então, a gente compra esses ursinhos, né, o famoso ursinho TED, ele geralmente vem todos iguais, vem ter esse aqui, essa opção, que é a opção pra você fazer chaveirinho. Ó, esses aqui são de, deixa eu ver quantos centímetros que eles são, são os de seis centímetros, tá? Então, você compra o ursinho dessa forma e vai personalizar pra ele ficar assim, tá vendo? Como que eu faço? Como eu não vou usar como chaveirinho, eu vou cortar, eu puxo aqui essa cordinha aqui em cima, bem puxadinha, e vou cortar aqui, ó, só a corda. Aqui você pode agora apertar um pouquinho, que acaba que onde que tava aqui a opção de chaveirinho fica assim, ó, escondido, fica parecendo só a costurinha aqui, tá vendo? Não dá pra perceber. O que que eu faço? Dou uma desamassada nessas orelhinhas aqui, pra ficar mais arrumadinho, aperto um pouquinho pra ficar, né, uma carinha mais redondinha. E como que eu faço a roupinha? O material que nós vamos usar é o seguinte, fita de 38 milímetros, aqui tem 14 centímetros. E vamos usar strass, né, aqui tá strass em metro, né, vamos usar aqui um pouco de strass. Agulha linha, cola de silicone. Aqui, fita 38, 14 centímetros. Vamos, vamos queimar aqui as pontinhas, né, pra não desfiar. Queimada a pontinha, o que que eu faço agora? Pego minha fita, dobro aqui mais ou menos um centímetro e pouquinho, não precisa ser exato, viu gente? É só você dobrar, vendo que o lado de baixo ficou praticamente o dobro do de cima. Não precisa medir, não, pode ser no olho mesmo, viu? É só pra ficar a parte de baixo menor que a de cima, que a de baixo vai ser esse aqui, tá vendo? Então, ela tem que ser menor que a de cima e ajuda a ficar armadinho. Aqui embaixo fica assim, tá vendo? Fica um pedacinho, se eu pegar outra cor que o preto não vai visualizar bem. Aqui, ó, fica um pedacinho aqui e a outra por cima. Ó, o acabamento não aparece, tá vendo? Feito isso, dobrei aqui e marco bem. Vou pegar a agulha e linha e vou passar aqui bem na pontinha, alinhavando. Ó, de fora a fora aqui, ó. Bem na pontinha mesmo, ó. Eu tô usando aqui a linha de pipa, por isso que geralmente a gente encontra na cor branca, mas a linha não vai aparecer no final, então não tem problema. Se você quiser usar uma linha, né, da cor da fita, pode ficar à vontade. Mas como essa linha é mais resistente, eu prefiro usar essa, viu? Aqui, ó, a linha veio toda. Ó. Ó, como é que fica. O que que eu faço agora? Pego um cinho aqui. Pega o que eu já cortei aqui em cima, né? E vou amarrar essa sainha aqui na cinturinha. Vou levantar os bracinhos dele aqui. Vou pegar aqui, ó. Abaixo do bracinho. Vou aqui atrás. Vou usar a própria linha que eu alinhavei para amarrar. Então, aqui, vai ser daquele nozinho comum mesmo, ó. Eu geralmente gosto aqui, ó, de apertar bem. Tá vendo? Apertei bem. Agora eu vou dar mais uma voltinha aqui. Apertei bem de novo. Pronto. Nossa sainha ficou amarrada. Vocês veem aqui, ó, que a linha que eu usei já não aparece. Tanto que eu apertei aqui na cinturinha do ursinho. Vamos cortar esse excesso de linha. Que aparece aqui, ó. Vamos ajeitar a nossa sainha aqui, ó. Ó. A sainha ficou assim. Como que eu coloco o strass agora nessa sainha? Aqui vocês ajeitam, né? Onde vocês querem que fique mais franzidinho aqui, ó. Na frente, mais na lateral. Depende do que vocês vão fazer, né? O que que eu faço agora? Pego cola de silicone. Tô usando essa aqui que é sem metanol. Pra não escurecer o strass. Vou passar... Ao lado aqui... Da minha fita. E quando eu passo do lado, o que acontece? Tanto a fita que eu coloquei aqui, que eu fiz a sainha, como o strass vão grudar no ursinho, entendeu? Pego um pedaço aqui, ó. Deixo um pedaço sobrando aqui. E coloco aqui na barriguinha em cima da minha cola de silicone. Fazendo tipo o cos, né, da nossa saia. Peguei aqui uma parte e deixei aqui pra fazer a parte de trás. Então, aqui eu deixei uma pontinha, ó. Vamos ver aqui com seis strass pra fazer a parte de trás. Coloco, ajeito. Se vocês quiserem juntinho, né? Quiser o strass afastado, vai ser a critério de vocês, tá bom? Eu gosto de fazer a sainha mais juntinho pra esconder aqui, né, esses detalhinhos da saia. Onde, né, onde que eu costurei, eu preguei. Vou continuar aqui, ó. Vou passar agora mais aqui de lado, né, de braço. Do bracinho. Colocar nossos strass. O ideal também é vocês colocarem, esperar um pouquinho, né, pra fazer a trás. Tudo secar, né? Pra não ficar mexendo e vai... Como ele não tá coladinho, ele pode sair do lugar. Então, faz. Aos pouquinhos, cola. Tô fazendo mais rapidinho aqui, porque... Pra fazer o vídeo pra vocês. E ter uma noção melhor vocês... E ver como é que eu faço. Lá de cá, a mesma coisa. Abaixo do bracinho aqui, ó. Eu vou juntando o strass. Eu vou colocando em cima do silicone. Aqui eu já vou ver qual o tamanho que eu preciso e vou cortar esse excesso. Uma dica pra você, gente. Sempre tenha duas tesouras. Uma pra cortar manta, cortar strass. E uma pra dar tecido, ó. Eu usei essa aqui pro tecido. E eu usei essa aqui pra strass. Porque ele acaba estragando, viu? Ó, vamos juntar aqui. Aqui atrás, se vocês forem colar esse aqui em uma bolsinha, numa tiara. Vocês não precisam se preocupar muito em unir isso aqui, não. Tá vendo que essa parte também tá saindo, não precisa se preocupar, não, tá? Porque acaba que você vai colar, né? Isso aqui, essa parte de trás vai esconder. Mas aqui ficou certinho, tá vendo? Ó, aí ficou a sainha já. Como que eu faço nossa coroinha? A coroinha, eu uso uma linha de cola bem discreta. E vocês vão ver que fica bem colado, ó. Não, não sai. Então, eu uso uma... Passo a cola aqui bem discreto. Fazendo aqui, ó. Faço um tipo um U aqui na cabecinha do ursinho, ó. Pego aqui agora. Nossa strass. Coloco aqui em cima. E gruda, viu, gente? Fica preso mesmo. Aqui na cabecinha, eu gosto de deixar abertinho. Eu já não gosto de unir o strass. Pra ficar tipo um coroinho. Mas aí é a opção de vocês. Se vocês quiserem, né? Deixar o strass juntinho, ou deixei aqui na saia, tá? Podem fazer. Aqui eu faço o contorno. Agora, o que eu vou pegar é cortar até onde eu quero. Vou cortar aqui. Aqui. Vou fazer a mesma coisa, ó. Puxar essa pontinha aqui que sobrou. Pra encostar no outro, né? Pra ficar como se tivesse inteiro esse strass, ó. Tá vendo? Deu o foco pra vocês verem. Agora, é só deixar secar. E colar, né? Numa tiara, em uma bolsa, né? Ou o acessório que vocês desejarem, tá bom? Arrumar aqui nossas perninhas. Pronto. Mais um sim, pronto. Meninas, se vocês gostarem aqui da ideia, da dica, né? Deixa o like de vocês. Se inscreva no canal, tá bom? Um grande abraço a todos e bom trabalho, tá? Beijos!